Música Estamos iniciando oficialmente o primeiro simpósio internacional Abrilar com vocês o professor doutor Hans Haberwein Aplausos 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 First of all, I really have to thank the organizer for inviting me to come for me to the most beautiful city world wide Rio de Janeiro Então, a composição do Herbal Extract é muito importante, porque a composição é responsável para a eficácia, a saúde e a tolerância. Essa é uma figura muito importante, porque essa figura mostra algumas das parametras que influenciam a composição do Extract durante a manufatagem de procedura. Eu gostaria de agradecer a vocês por vir, por ouvir e por sua atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.